Os agentes comunitários de saúde foram convocados para um mutirão do distrito de São Roque do Chupim. O trabalho foi convocado pela Secretaria Municipal de Saúde após a confirmação do primeiro caso doméstico de dengue no município. Primeiro foram dois casos de pacientes que viajaram ao estado de Rondônia e voltaram com a doença e residem no distrito. A gente está passando, fazendo a delimitação de foco, porque é uma pessoa doente com dengue. Fiquei sabendo. Há menos de três anos no mês da sua casa, né? Sim, sim. Então teve os casos importados, agora teve um caso autótomo, que quer dizer o quê? O mosquito contaminado aqui da região ficou uma pessoa e transmitiu a doença. Dona Madalena Bokius, moradora há 30 anos do distrito, está assustada. Ah, só cuidar, só cuidar, não deixar tudo meio relaxado ali, tem que ir cuidando das próprias casas, porque se tu não cuida, o vizinho não cuida, não quer que vira. Aqui na casa da dona Madalena, a gente encontrou tudo certinho, exatamente como deve ser. Olha só, as garrafas, os vasos estão todos emborcados, virados para baixo para não acumular água. Isso é muito importante, porque uma garrafa d'água dessas, em apenas uma semana, pode dar vida ao mosquito vetor da doença. O Aedes aegypti consegue se procriar em ambientes assim, muito rapidamente. Wilson Brown, diretor do Departamento de Vigilância, falou sobre a estratégia de ação neste momento, com isolamento da área onde residem os moradores confirmados com a dengue. A nossa equipe já foi várias vezes orientando essa população, de casa em casa, para que se utilizem do repelente, para que não ocorra aí uma expansão ainda maior dessa transmissão, e os cuidados, logicamente, com as pessoas acometidas, que estão sendo acompanhadas pelas unidades de saúde. Seu Albino Polazzo, morador tradicional do distrito, também está apreensivo. Já estava meio assustado e agora piorou, né, porque agora está aqui mesmo, né, temos que se cuidar. Agora, a gente de saúde passou, o legal é que cada um fazendo a sua parte vai evitar que ela se alaste. É, vamos ter que evitar, né, a gente de saúde está passando toda semana aqui, né, estão ajudando a nós. Vale lembrar que para evitar que haja novos casos, é preciso que cada moradora cuide de seu quintal, evitando o acúmulo de água para que o vetor não se desenvolva. Uma simples lona pode ser um habitat ideal para o Aedes aegypti. Cuidar da limpeza de nossos imóveis é a forma mais segura e confiável de evitar que a dengue se alastre e proteger nossas famílias.